Ok pessoal, vamos começar. A gente vai terminar um pouquinho mais cedo hoje, porque tem uma reunião importante aí na pós-graduação, que eu tenho que participar daí. Ela vai começar de nove, então vou ver se até no máximo nove e meia a gente termina, tá certo? Dessa vez. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre integração no espaço tridimensional, né? Primeiro, certo? E depois dessa parte de integração no espaço tridimensional, nas três modalidades, né? Linha, superfície e volume, eu vou falar sobre a primeira operação diferencial que envolve uma função, certo? Num espaço 3D, que permite definir um operador, certo? Operador Nabla, que ele vai ser utilizado nas equações de Maxwell e em várias outras expressões, superador é fundamental, né? O interessante é que a gente, nesse contexto aqui, para poder definir as operações diferenciais no espaço tridimensional, primeiro a gente fala em integração, depois em diferenciação, né? Em cálculo a gente faz o que primeiro? Deriva, né? Limite, derivado e integral, né? Aqui a gente vai primeiro integrar para depois mostrar o que são essas operações diferenciais, porque elas têm significado físico, certo? Em termos dessas integrações específicas, né? Por isso que a gente faz ao contrário, no caso específico, né? Então, o primeiro conceito que a gente vai falar, né? É o de integral de linha, de uma função, né? E a gente vai fazer integração de linha, quer dizer, a gente vai integrar sobre um específico caminho, né? No espaço tridimensional. Então, como é que se define um caminho, né? Um caminho é a interseção de duas superfícies. Uma superfície sempre pode ser colocada de forma genérica, de acordo com essa equação simples aqui. Uma relação entre três coordenadas, igual a zero, né? Certo? Aqui, caso, né? Uma superfície, isso aqui é um paraboloide, tá certo? É z igual a x2 mais y2, né? Aqui é a superfície, certo? Então, uma relação, isso aqui é uma relação entre três z, vamos supor que f seja o z, né? Então, a equação é do tipo z igual a x2 mais y2, é a mesma coisa que dizer que z igual a x2 mais y2, é a mesma coisa que dizer que z menos x2 menos y2 igual a zero. Então, o que é isso aqui? É algo da forma S, uma relação entre três coordenadas, igual a zero, né? Então, toda a superfície sempre colocada dessa forma, uma relação entre três variáveis. Aqui é um exemplo paraboloide aí, no caso, né? Esse laranja, certo? Bom, e um caminho, né? O que seria um caminho? Bom, você pega duas superfícies e determina a interseção entre elas. Aí você tem a equação de um caminho. Então, para ter um caminho, precisa de duas equações do tipo S igual a zero, né? Você vai ter um caminho, certo? Aqui está a segunda superfície, aqui mostra mais ou menos... A segunda superfície é a superfície z igual a 2y menos x mais 10. Essa aqui especificamente, né? Deixa eu ver aqui. A segunda superfície que ele descreve aqui... Mais 10, né? Então, essa é a segunda superfície da forma... Dessa forma aqui, S igual a zero, né? Eu boto tudo para um lado, daí tem uma equação de S igual a zero. Então, quando você tem a interseção das duas, certo? Eu vou até aumentar aqui um pouco a altura, né? Deixa eu botar mais 20, certo? Para ficar mais no meio aqui, tá? Então, a interseção dessas duas dá essa circunferência aí, né? É um caminho certo, certo? Interseção de duas superfícies. Ok? Muito bem. Então, é mais ou menos essa ilustração aqui. S1 e S2, né? Então, você tem a interseção das duas superfícies e define esse caminho C. Bom, então o que a gente quer? A gente quer saber, bom, sobre esse caminho... Agora, aparece um terceiro elemento, uma função de três variáveis, que não é superfície, não é nada, é uma função. Certo? Função escalar, né? E a gente quer fazer integração dessa função sobre um caminho C. Então, você tem a superfície que define o caminho. Uma função que é um outro elemento que aparece, né? Então, vamos fazer aqui... Por exemplo... A gente pode definir vários tipos de integral, né? Integral com relação a uma variável sobre um caminho, né? Por exemplo, integral com relação a X sobre um caminho C. Então, seria algo assim. Integral sobre C, né? De F, de X, Y, Z. Só que a variável de integração é X aqui, no caso. É DX, certo? Pode formar essa integração. Posso formar I de Y. Integral da mesma função sobre o mesmo caminho, DY. Posso formar I de Z. Sobre o mesmo caminho, DZ, certo? O caminho, geralmente, vai ter um ponto inicial e um ponto final, né? P1 e P2. O caminho vai de P1 até P2. P1 vai ter um conjunto de coordenadas. X1, Y1, Z1. E P2 também, né? Conjunto de coordenadas. X2, Y2, Z2. Então, o que acontece, né? Para eu poder fazer essa integral, eu preciso saber a equação do caminho. Ou seja, eu preciso saber resolver esse... Esse sistema, primeiro, para saber qual é a equação do caminho, né? Sabendo a equação do caminho, o que eu faço? Bom, se a integral em relação a X, eu parametrizo Y em função de X, resolvendo aquele sistema. Parametrizo Z em função de X. Porque são duas equações, né? S1 igual a zero, S2 igual a zero. Dessas duas equações, eu obtenho Y de X e Z de X. E quando eu faço tudo isso, eu tenho uma função só de uma variável, né? F de X. Então, no final das contas, se eu calculo a integral de linha sobre C, que vai de P1 até P2, né? Quando eu sou a variável X, eu teria uma integral do tipo simples, tradicional, unidimensional, integral em que X varia de quanto? X1 até X2. Da função de P1 e de parametrizador do mundo, F de X, de X. Então, a integral de linha no espaço tridimensional recaem em integrais tradicionais, unidimensionais, né? Observe, né? Pega as equações das superfícies, S1 igual a zero, S2 igual a zero, certo? Esse é o sistema original. Transforma... Foi isso aí. Acho que eu sozinho, foi. Bom, transforma isso em duas relações Y igual a Y de X, essas duas se transformando em duas novas, Z igual a zero de X. Dada a função F, joga nos argumentos da função essas funções, daí transforma a turma em uma função única de X, e daí integra em X. Daí, você tem integral de linha num caminho no espaço 3D com relação a uma variável, né? Certo? Então, esse é mais ou menos o esquema que nós temos aqui nas nossas notas. Então, mais ou menos isso, né? No final, você combina tudo, o processo, com a integral tradicional que a gente já conhece, integral no espaço unidimensional de uma função normal, né? Vou fazer um exemplo simples. Bom, calcula... Seja essa função F2X mais Y mais Z2, essa é a função que eu quero integrar. E o caminho é dado por duas superfícies, certo? Y igual a X, Z igual a X, né? Vamos ver se a gente consegue desenhar essa superfície aqui na matemática para ver como é que é. Y igual a X, né? Eu não vou fazer não porque eu tenho que sair buscando a outra função que faz isso. Essa função que faz funções das variáveis, eu vou ter que buscar outra e eu vou perder tempo aqui. Deixo isso para outra hora. Mas vamos fazer aqui, eu tenho o desenho aqui pronto, tá certo? Bom, uma superfície Y igual a X, né? A outra é Z igual a X. Bom, Y igual a X, se a gente olhar aqui, né? Aqui está XY, né? Essa azul é a superfície em que o lugar de aléio dos pontos em que Y e X são iguais. A outra é Z igual a X, né? É a que corta numa reta a 45 graus do plano X e Z essa marronzinha aqui, certo? A interseção das duas dá esse caminho, né? E nosso interesse é calcular a integral de uma função sobre esse caminho que vai dar origem até esse ponto específico. Esse aqui está errado, né? Esse aqui... O ponto 1 não está aqui, está aqui, tá certo? O ponto 1, 1 que é... A interseção está aqui, né? Então é sobre essa reta que vai daqui para cá, certo? Aqui é um errozinho aqui de... Aqui não tem isso aqui não, certo? Vocês corrigam lá nas notas de aula, tá? Então vai daqui para cá. Quem é a função? Bom... A função é essa aqui, 2X mais Y mais Z2, né? Aqui está... O caminho. Vamos calcular essa função da origem até o ponto 1, 1 que é comum, né? A âmbito. Você pode ver que 1 satisfaz essa equação aqui, certo? 1 igual a 1, igual a 1, né? Então vamos calcular a integral de linha com relação à variável Y, certo? Sobre C. Então vamos lá. A função F é igual a 2X mais Y mais Z2. O caminho é a interseção de Y igual a X é igual a X. Eu quero calcular a integral de linha de F sobre C ponto P1, né? 0, 0, 0. Ponto final, 1, 1, 1. E nós queremos calcular a integral de F sobre C com relação à variável Y. Esse é o problema, por exemplo aqui. certo? Então esse aqui vai ser integral de Y varia de quanto, né? De 0 a 1. Vamos calcular F sobre C, certo? Então F, vou botar assim, F sobre C é quando você pega e usa o sistema de equações e joga nos argumentos na função F. Vai dar quanto? Vai dar 2. A gente vai parametrizar em relação à Y, não é isso? vai ser 2X mais X igual a Y. Vai ser 2Y mais Y mais Z2. Ora, Z igual a X mais X igual a Y. Então Z igual a Y mais Y2. Então a função parametrizada vai dar o quê? Y2 mais 3Y, né? E tem uma integral tradicional, né? Y2 mais 3Y e aí você tem a integral de Y2 da Y3 sobre 3, né? Temos que lembrar as integrais, pessoal. Vai ser uma integral mais, um pouquinho mais difícil do que essa daqui, tá certo? Então vamos fazer uma revisão das integrais aí. Integral de Y de Y dá Y2 sobre 2, né? Resultado, um terço mais, olha o número, né? Mais 3 meios, né? isso aqui vai dar 11 sextos, né? Fazendo aqui, tá certo? 2 mais 9 dá 11 sobre 6. Certo? Então o exemplo sempre mostrando como é que se faz a integração de linha com relação a uma variável, né? A gente tá falando só de um sistema, né? Tem outros sistemas que a gente já descreveu, certo? Então vamos chegar lá. Bom, aí aparece um segundo conceito importante, né? A integral de linha sobre C. Agora com respeito ao deslocamento ao longo do caminho. Certo? Isso é importante. Às vezes você tem uma em cinemática, né? Tem uma trajetória, tá certo? Quero somar esses comprimentos e calcular a trajetória total. Às vezes essa trajetória é curvilínea, né? Então eu preciso somar esses DL ao longo do caminho. Então aqui nós temos esse caso, né? O caminho tá dado, agora não é mais uma variável que a gente tá falando. A variável integração agora é o DL, é o comprimentozinho ao longo do caminho. Certo? Então nós temos esse tipo de problema a resolver agora, né? F em que a área de integração é DL. P1 tem as coordenadas x1, yz1, P2, x2, yz2. E aí a gente tem que de alguma forma parametrizar em termos de uma das variáveis. a que foi a mais simples. Certo? Bom, aí começa a nossa álgebra vetorial, né? Vamos voltar aqui e ver como é que a gente faz isso. Ora, vamos definir aqui o vetor deslocamento diferencial. é outro vetor importante na teoria eletromagnética. Então, o vetor de deslocamento diferencial, se você for decompolo num sistema coordenado, por exemplo, cartesianas, ele tem três componentes simples, são três diferenciais nas três direções. Ele seria escrito dessa forma, né? dx a x mais dy a y mais dz a z. Por exemplo, se for fácil parametrizar tudo em função de x, a gente vai escrever o dl botando o destino de evidência. Vai ficar dessa forma, né? Porque observe, né? O meu objetivo é calcular dl, certo? Em termos de uma coordenada. Suponha que seria mais fácil essa coordenada ser x. Então, o que eu faço aqui? Eu pego o dx, boto em evidência, escrevo dessa forma, calculo aquela formulazinha especial, né? O módulo de um vetor, certo? É o produto escalado dele com ele mesmo, raiz quadrada. Vai ficar dx ao quadrado, né? Raiz quadrada. Vai aparecer lá dx ao quadrado raiz quadrada, certo? ax escalar ax dá 1, dy dx escalar, dy dx dá y, dá dy dx ao quadrado, dz dx ao quadrado. Aí fica a raiz quadrada disso aqui, e raiz quadrada de dx ao quadrado. Bom, daí tem uma grande, um passo importante, né? Que a raiz dx ao quadrado é mais dx, certo? variáveis de integração, ela não tem sinal, elas são sempre positivas. Quando você integra, por exemplo, integral de x dx, né? Esse dx, ele não tem sinal, certo? Se você fizer de 0 a 1, vai dar um resultado. Se você fizer de 1 até 0, vai dar um resultado de sinal oposto. Mas o dx continua sendo dx. Quem diz o sinal é o limite de integração, certo? Então, quando a gente tirar a raiz quadrada aqui, esse dx está positivo do lado de fora, certo? Então, você vai ter essa expressão para o dl. Ou seja, para calcular a integral de linha com relação a dl, eu preciso parametrizar meu caminho da forma y igual a y de x, né? z igual a z de x. Certo? Com essa parametrização, eu calculo essas derivadas que são funções de quem? De x. Então, tem o dl aqui que é totalmente expresso em função de x. Aí, pego esse bolo, jogo na integral, daí faço a integral. F de x, y de x, z de x com essas derivadas calculadas. Faltou só um pedacinho aqui que é o dx que está aqui fora, né? Esse nosso aqui todinho, certo? Então, fica o integral novamente unidimensional. integral sobre o caminho c com relação a variável de deslocamento ao longo do caminho parametrizado em relação a x. Ora, se fosse mais fácil parametrizar em relação a y, eu transformaria no integral e y, está certo? Eu faria o quê? Pegaria o dl, colocaria o dy em evidência, mesma coisa. Ficaria dx, dy, né? Isso quer dizer, se eu expressar mais facilmente as superfícies da forma x de y, z de y, né? Então, eu farei isso aqui, mesma coisa, mais a y, mais dz, dy, az. Daí calculo o módulo dl, vai dar quanto? dl igual a dy, e essa raiz quadrada aqui, né? dx, dy ao quadrado, que eu derivo, né? Mais um, mais dz, dx ao quadrado. Raiz quadrada. Tá? Se for mais fácil, parametrizar a relação. Então, a gente vai fazer a rota mais fácil. Observe, né? Isso aqui é derivada total, tá, pessoal? Não é parcial, não. Porque, quando você parametriza, você tem uma função de uma variável só, x de y, né? Não é de mais de uma variável, certo? Parametrizou as superfícies, você fez essas... Então, esse é o resultado, né? Integral de linha se transforma, numa integral tradicional com relação a uma variável, né? Ou x, ou y, ou z, certo? Tudo bem. Então, como eu falei, né? Se você for mais fácil parametrizar a relação a y, você faz tudo em relação a y, ou z, né? Tá, e a pergunta é essa. E em outros sistemas de coordenadas, né? Como é que a gente faz isso? Se eu tiver cilíndricas ou esféricas, né? Quem é dl, certo? Então, vamos definir um sistema genérico em que todos caibam, né? Inclusive, esses três que a gente está falando, certo? O que acontece, né? O que acontece, né? Um sistema genérico, se você decompor, né? Lembrando a definição do sistema coordenado, né? Superfícies coordenadas, o constante, né? Se o sistema é U, V, W, superfície S, V, algo parecido, V igual a K, V, né? Uma constante. Superfície S, W, W igual a K, W, né? E os vetores de base cíclica, né? São aqueles ortogonais das superfícies coordenadas, né? A U, a V e a W, né? Então, a pergunta é essa, né? Ou seja, o dl no sistema genérico, ele vai ter três componentes. Cada componente é um comprimentinho diferencial naquela direção, né? Na direção U vai ter um dl U, na direção V vai ter um dl V, na direção W vai ter dl W, né? Vocês estão lembrados que, por exemplo, em cilíndricas, em cilíndricas o U é igual a R, né? O V é igual a a segunda variável que é o FI. E o W é Z, né? Em geral, diferencial de coordenada não é diferencial de comprimento. D U é dr, né? Olha, R é comprimento, diferencial de U é diferencial de comprimento. Mas dv, por outro lado, não é. dv é dφ, certo? FI é número, não é diferencial de comprimento. dw é dz. Z é comprimento, bate, né? Então, precisa de algum fator de escala aqui na frente, certo? Então, em geral, não é? Os comprimentos nas direções de um sistema arbitrário sempre tem um fator de escala. A gente está fazendo o quê? Processando. Essa é a novidade desse software. Não fiz isso antes. Então, em geral, diferencial de coordenada, para você obter diferencial de comprimento na direção, você tem que ter um fator de escala. Vamos chamar de H, certo? Parâmetro H, H1, H2 e H3, certo? Então, você tem os comprimentos, certo? A gente vai ver já quem são esses parâmetros. Por exemplo, no sistema XYZ, os parâmetros H são todos unitários, certo? No sistema RFZ, vamos dar uma olhada aqui, certo? Na direção radial, o fator de escala é 1, porque DU é igual a DR, né? DR na direção radial é igual a 1 DR, certo? Na direção azimutal, que é do versor a Φ, esse versor aqui, o comprimento diferencial para uma variação diferencial do azimut, tem que ser multiplicado por um número R, para dar a circunferência, o arco, R e D Φ. Então, o parâmetro H2 vai ser R. E na direção Z, D DZ e DV, DL, DLZ, né? É igual a DZ, 1DZ. Então, os parâmetros de H para cilíndricas é 1, R e 1, certo? Você tem o mapeamento de variação de coordenadas passando com o metro, certo? E por aí vai, né? Cilíndricas, como é que seria, né? Na direção radial, na direção radial em cilíndrica, em esférica, desculpe, em cilíndrica radial é no plano de cisíndrica, em esférica radial no espaço 3D, né? A variação radial. Então, a variação radial na direção radial é DR, então é 1DR, né? DR radial é 1DR, o parâmetro H vale 1. Na direção polar, do ângulo polar, que é o teto, né? Estamos sobre uma esfera de raio R, então variou D teta, R D teta, H2 igual a R, certo? E na direção azimutal, a gente, quando varia o azimut aqui, ó, de D fi, certo? Vai de fi para fi mais D fi, você está correndo numa circunferência de raio de raio, que é R seno de teta, que é esse raio aqui, certo? Esse raio aqui, R seno de teta. Então, o comprimentozinho é esse aqui, ó. Raio da circunferência, R seno de teta, D fi. Então, H3 vale essa função R seno de teta, né? Então, é importante, né? Os fatores de escala dependem das coordenadas em geral, né? Se você é um sistema mais complexo, seja mais complexo ainda, né? Então, aqui você só tem um fator de escala variável, aqui você tem dois variáveis, né? Mais complexo o sistema. Por um lado, a gente simplifica as equações de superfícies nesse sistema, ou de alguns caminhos, ou de alguns volumes, mas complica os elementos de integração, né? As pessoas ficam mais complicadas, certo? Bom, então, observe, né? Se você for calcular, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui fica um pouco diferente, se eu quisesse calcular integral de cilíndricas, vou fazer um exemplo aqui, tá? o que nós temos. Exemplo, não vai calcular nada, mas vai mostrar como é que faz. Suponha que seja fácil calcular as coisas no sistema de coordenadas cilíndricas. Então, tem uma função de três variáveis, R, fi, fi e z, certo? Acho que tem um fantasma passando por aqui, derrubou o negócio aqui, derrubou ali o... Certo? Então, suponha que seja fácil parametrizar em relação a R, né? Então, eu quero calcular a integral de c1 a c2, observe, né? Aliás, de p1 a p2, caminho c. p1 tem coordenadas r1, fi1, z1, e p2 tem coordenadas r2, fi2, c2. Essa é a função, esse caminho aí é a interseção de duas superfícies. Suponha que seja fácil parametrizar em relação a R. Então, se for fácil parametrizar em relação a R, quer dizer que eu vou fazer a função fi de R, né? Três coordenadas, fi igual a fi de R, z igual a z de R. Então, quando eu for parametrizar, eu vou pegar essas coisas e jogar aqui dentro, transformar todo mundo em uma função de R, né? Quando eu calcular sobre c. Daí, eu preciso do meu dl. Bom, dl, o que eu faço? Em cilíndrica, ele vale quanto? Vale 1dr, dr a R, mais h2, dv, que é r d fi a fi, mais 1dz, né? a z. Eu faço aquele artifício, boto dr em evidência, certo? Certo? A gente faz isso, né? E daí calcula o módulo para o escalar, daí eu obtenho o dr. Então vai ser de novo, aquela expressão dr. Esse é o fator que aparece em escala 1, mais, para o escalar desse mesmo, esse r2 df dr ao quadrado mais dz dr ao quadrado raiz quadrada. Pronto. Fiz. Observe, lembrando, quando eu faço df dr, eu uso essa função aqui, vai ser uma função de r. z, z de r, dz de r é a função de r. Isso tudo é a função de r. Daí no fundo, o que nós temos? A integral sobre c vai ser a integral de r1, r2. F, né? de r, fi de r, z de r. Faz toda essa coisa aqui. Vou chamar isso aqui, tá certo? De dl, que é a função só de r agora, né? dl de r, certo? dl é a função só de r. E essa funçãozinha, dl de r. Que, no fundo, né? É essa função de r vezes o dr, certo? Então, eu tenho no fundo aqui um integral tradicional, unidimensional, em relação a uma variável. Então, cada caso é um caso, certo? Ok. Muito bem. Bom, daí falamos em integral de linha com relação a uma variável. Integral de linha com relação ao de alocamento diferencial ao longo do caminho, de funções de escalares, certo? E a gente sabe fazer teoricamente em qualquer sistema de coordenadas, né? Aí aparece um conceito importante de algumas integrações que envolvem vetores sobre caminhos. Então, aqui estão alguns exemplos. Integral de uma função escalar vezes o vetor de enlocamento. Isso pode aparecer numa operação de integração necessária para um cálculo de alguma coisa no campo, né? Então, isso aqui vai dar um vetor, não é isso? Então, o resultado da integral dá um vetor. Segundo tipo de integral é a integral de um vetor vezes o de enlocamento escalar. De novo, dá um vetor. Outro tipo de integral, por exemplo, é a integral do produto vetorial de DL com o vetor, certo? Pode aparecer também. E aparece uma que é bem frequente, que a gente vai explorar um pouco mais agora, que é essa quando é o produto escalar de DL com o vetor. Isso aqui dá um escalar. Essa aqui, todas são integrais de linha, né? São integrais sobre caminho de vetores, ou escalagem, né? Mas essa especificamente é chamada integral de linha do vetor F. Quer dizer, tem várias outras possibilidades. Isso aqui é o integral de linha do vetor F, mas essa aqui é chamada integral de linha. Quando envolve só o produto escalar, a gente chama integral de linha de F. Calcula o integral de linha, né? Faço a escala de DL com F e calcula o integral de linha, certo? Essa aqui a gente chama integral de linha. Então, o que nós temos aqui? Só para saber por que que é importante, né? Essa integral, vai aparecer circulação do campo elétrico, que é o integral de linha no caminho fechado do campo elétrico. Isso tem uma propriedade importante, certo? Circulação do campo magnético, vai aparecer integral de linha do campo magnético. Tem a ver com a corrente envolvida ali de Ampere. Então, por isso que é importante essa integral aparece frequentemente. Então, você tem aqui o caminho, né? O DL de deslocamento diferencial. Existe o versor tangente à trajetória. Então, você pode expressar sempre o vetor de deslocamento como sendo o versor tangente vezes a magnitude do deslocamento. Então, fazer o produto de DL com F é simplesmente pegar isso aqui, produto escalar, né? Com F, que essencialmente é F escalar T DL. Isso é o quê? Então, no fundo, o que você tem? Tem um campo vetorial aqui, permeando o espaço. O sistema de carga de algum lugar produz um campo elétrico. Daí, nessa região, tem esse campo elétrico aqui, que é um vetor, certo? Então, você está calculando a integral da projeção desse campo na direção tangente, que é isso aqui. Então, essa integral de linha mais tradicional, que a gente chama, integral de linha, no fundo, é a integral da projeção do campo vetorial na direção tangente ao caminho. Então, observe, né? Isso aqui vira uma função escalar e recai, né? Se é uma função escalar, recai na integral tradicional de linha com relação ao deslocamento ao longo do caminho. Certo? Ok? Especificamente, quando o caminho é fechado, a gente denota o fato do caminho ser fechado por esse símbolo da integral fechada de dlf. E isso é chamado de circulação do campo elétrico. Isso mede essa propriedade de um campo de circulação. Um campo de circulação quer dizer que ele tem possibilidade de, por exemplo, ser intenso aqui, ser mais fraco aqui e ser mais fraco aqui. Então, se você calcular a integral fechada, certo? Vai ter mais contribuições de embaixo do que em cima. Então, se você botasse uma pá, se fosse um campo de velocidade, por exemplo, de água, botasse uma pazinha aqui, ela ia rodar. Certo? Então, essa é a ideia. O campo tem circulação, ele é mais forte embaixo que em cima. Então, ele pode até se fechar também, dependendo do tipo de situação. Certo? E uma coisa que a gente vai convencionar no curso, quando a gente for calcular a circulação de campo, sempre vai ser com a área do lado esquerdo da trajetória, fazendo com a regra da mão direita. Certo? Usando a regra da mão direita. Então, a circulação é assim sempre. Se for assim, você tem que virar a cabeça para baixo, daí você vai estar de volta desse jeito, mas sempre desse jeito. Então, calculando, porque tem a ver com a normal, isso tem relação com o resultado de uma operação diferencial que dá essa direção e sentido. Então, a gente sempre vai estar fazendo essa operação usando a regra da mão direita. Ou seja, a gente circunda o caminho com a mão direita no sentido anti-horário. Certo? Bom, se você tem, então, o campo vetorial, no sistema UVW, vai ter uma componente U, uma componente V, e uma componente W. E só lembrando, cada componente dessa é uma função de três variáveis, ou quatro, se botar o tempo no meio, mas de três variáveis no regime que a gente está começando aqui no curso. FV aqui é uma função de U, V e W. Certo? Então, tem três funções aqui no meio da história. Então, calcular isso aqui, como o DL, tem aquelas componentes, H1, DU, AU, mais H2, DV, AV, mais H3, DW, fazendo pelo escalar de F e DL, vai dar o quê? Vai dar isso, integrais com relação a uma das coordenadas. E aí, se parametriza da forma conveniente. Aqui, rigorosamente, terei que parametrizar em relação a U, aqui em relação a V, aqui em relação a W. E aí, a gente pode fazer em qualquer sistema. pode usar essa expressão aí. Vou fazer um exemplo aqui. Aqui, o campo vetorial, campo de força de algum fenômeno físico, tem componentes, apenas duas componentes. Aqui estão as componentes, Fx, Fy. E vamos calcular a circulação desse campo vetorial nesse caminho fechado aqui. que tem ângulo, certo? Que é a junção de três segmentos de reta, C1, C2, C3. Bom, C1, observe que ele está no espaço dimensional, só estou mostrando o plano XY aqui. Então, o caminho fechado está no plano XY. então, uma equação é Z igual a zero, equação da superfície, certo? A outra, vou dar um pouco para poder contrastar aqui. A outra é essa equação aqui, dessa reta aqui, é Y igual a X, certo? C2, por sua vez, o que ele tem de característica? Z igual a zero, é uma superfície, né? E Y constante igual a 2, certo? C3 finalmente é um segmento de reta, Z igual a zero e X fixado em zero. Obviamente, você tem o limite de integração, né? Em C1, uma variável, por exemplo, X vai de zero a 2, Y também, né? Nesse segmento, Y fica parado e X diminui de 2 para zero e aqui X fica parado em zero e Y cai de 2 para zero. Esse é o limite de integração. Então, o que a gente faz? Em cada caminho, certo? A gente vai calcular F, né? Por exemplo, em C1, Y igual a X, então, uma componente é X2, certo? Y igual a X, X2 de novo, ficou em evidência. Por quê? Nessa integração aqui, eu usei essa equação direto, certo? Só para ver como é que é. O DL, né? Vamos ver o DL quem é. Só lembrando, DL tem três componentes, só para vocês verem como é que calcula direito o negócio. DX a X mais, a gente vai fazer só para essa, para mostrar como é que, porque que deu isso aqui, né? Mais DZ a Z, A gente está tendendo a calcular uma integral parametrizando em relação a X, porque o parametrizou F em relação a X, certo? Aqui, né? A equação é Z igual a 0, Y igual a X, né? Poxa vida. Então, observe, né? A gente está usando a equação para calcular o DL. DZ vale quanto? Zero, porque Z é constante, né? Aqui não tem. DX é DX, e DY é igual a DX, né? DY é igual a DX. Então, se tem a equação, nesse caminho C1 especificamente, você tem DL, tem uma formulazinha que é... não tem sinal, viu, pessoal? Não bota em sinal nas coisas, tá? Tá lá. Sinal no final da integração, só. Daí nós temos aqui a expressão por DX. No caminho C2, a gente está parametrizando em relação a X também, tá? Então, C2, Z é igual a 0, Y igual a 2, vai ficar 2X, que está aqui, e Y ao quadrado, que dá 4, né? E DL vale DZ igual a 0, DY igual a 0, vale DX da X. Observe, eu estou indo para trás, mas o DL é DX da X mais, mais DX da X. Eu sempre reforço isso, porque o engano ocorre nesse momento. A pessoa bota menos, tá certo? Compensa... O sinal de integração vai cancelar, isso aí vai ficar positivo, né? Então, é importante observar que você não bota sinal no DL, né? E C3, X é fixo, DX igual a 0, e aí a gente fica mais fácil parametrizar em relação a Y, né? X igual a 0, cancela, fica Y2. E DL vai dar DX dá 0, DZ dá 0, vai dar DY. Então, vamos lá. Então, fica essas integrais, né? Integral por escalar, né? X2 com 2X dá 2X3. Aliás, desculpa. X2, DX, 1 mais 1, 2, né? Tá certo? É. Esse com esse dá 1, esse com esse dá 1, 1 mais 1, 2, vai dar 2X2, que dá isso aqui, né? Certo? Segunda integral, AX com AX, não, vai dar 2X, DX, que é essa aqui. 4 não tem, não tem, a Y escala X dá 0, né? Integral de 2 até 0, e a última, integral de Y2, DY, de 2 até 0. E aí, está resolvida a circulação, né? Então, integral de 2X2, X3 sobre 3, no caso, né? 2X3 sobre 3, 0 a 2, se eu calcular o valor, 2X2 sobre 2, que dá X2, né? E aqui vai dar Y3 sobre 3, no final número aí, né? menos 4 terços, certo? Ok? Só um exemplo aí, certo? Bom, integral de linha é isso, né? A próxima integração que a gente quer fazer é agora integral sobre superfície. Então, integral de linha é uma integral simples, né? Superfície vai ter produto de duas variáveis diferenciais, então integral dupla. A gente sempre vai denotar, mesmo que seja integral simples, dupla ou tripla, com só um símbolo de integração, tá? Mas no fundo, aqui tem um, quando se decompõe aqui no produto diferencial, são duas integrais, integral, DX, DY, por exemplo. Então, se você tem elemento de área D-sigma, né? superfície é a superfície campo vetorial é F, e é normal a superfície, por exemplo, para o lado de fora aqui, certo? É N, né? A gente pode construir integral de uma função escalar, certo? Chamar de F, né? Então, é calcular F sobre sigma, multiplicar, aplicar pelo emendio de área e sair integrando sobre a superfície. Você tem, por exemplo, essa possibilidade. Que função é essa escalar? Ora, uma superfície de carga. A carga está distribuída com a densidade superficial de carga. Qual é a carga de superfície? A integral da densidade sobre a superfície. Que é a integral de superfície desse tipo aqui, de uma função de densidade qualquer. Uma outra integral importante que aparece é a integral da projeção de F na direção normal vezes D-sigma. Certo? A gente define esse produto aqui, D-sigma vezes N, como sendo o vetorzinho D-sigma. Você tem aqui elemento de área, está certo? Cuja magnitude é D-sigma e é normal a superfície daquele ponto. A gente define um vetor área diferencial que vai ser usado o tempo todo no curso por definição é aquele que tem magnitude de D-sigma em direção em sentido da normal superfície. Então, um tipo de integração é aquele que envolve o produto escalar de F com D-sigma. O que é isso aqui na realidade? A mesma coisa que a gente fez no caso integral de linha. se D-sigma é dado para essa expressão é F escalar N que é uma função escalar D-sigma. Certo? Então, você tem a integral da projeção de F na direção normal vezes D-sigma. Isso é importante porque tem uma coisa chamada fluxo de um campo vetorial através da superfície de sigma que é calculada por essa expressão aqui. A integral da projeção de F na direção normal D-sigma. Certo? Por exemplo, no caso do campo elétrico o vetor de relocamento elétrico que eu agradeço que a gente vai definir tem o fluxo para fora da superfície fechada que é igual a carga envolvida. Isso é a lei de Gauss. Se calcular o fluxo desse vetor para fora da superfície fechada vai dar a carga envolvida que é uma lei importante do eletromagnetismo na lei de Gauss. Então, por isso que essa operação aqui de calcular fluxo é importante. E aí nós temos a necessidade de novo de expressar o elemento de área diferencial nos sistemas de coordenadas que a gente trabalha. O sistema geral o elemento o vetor área diferencial tem três componentes cada componente é uma areazinha diferencial ortogonal ao versor correspondente. Certo? Então, vamos lá ver aqui. Aqui está o nosso sistema arbitrário. a gente calcula as áreas diferenciais ortogonais das três direções direção U direção V e direção W na direção U no sentido do expressor. Você tem um produto de dois comprimentos diferenciais que é este aqui que é esse aqui é aproximadamente H2DV vezes esse aqui que é H3DW porque os comprimentos diferenciais são fator de escala por eleição de coordenadas. Então, H2DV e H3DW isso é o que dá a área diferencial na direção de U. Na direção de V vai ser esse comprimento aqui que é na direção de U que é H1DU e o comprimento na direção W que é o H3DW que é esse aqui mais ou menos. São um pouquinho diferentes mas são aproximadamente iguais. Então, vai dar H1H3 DUDW e na direção W vai ser este vezes esse H2DV vezes H1DU H1DU H2DV ou seja basta olhar um desse que ele descobre. Na direção U vai ser o produto dos segmentos ortogonais H2DV H3DW e permutação cíclica AV H3H1 DWDU mais uma permutação AW H1H2 DUDV certo? Então, elemente de área no sistema você vai ter o que? No sistema de coordenadas cartesianas DYDZ na direção X DZDX na direção Y DXDY na direção Z e por aí vai. Está certo? Isso aqui só são as usando os fatores H H2 que está aqui H2DV que é R DV é DFI H3 que é 1 DW que é DZ R DFI DZ deixa eu só mostrar aqui no espaço 3D como é que fica isso aqui para poder ver certo? Então observe na direção radial em cilíndricas você tem aqui um cilindro pegar um pedacinho do cilindro a área ortogonal vou pegar aqui nessa parte da borda do cilindro aqui a área ortogonal ao vetor radial ao versor radial é esse segmento RDFI vezes esse DZ que aparece aqui na direção do AFI você pega o semiplano FI constante vou botar essa folha para cá que é mais fácil certo? o semiplano FI constante certo? o AFI está fazendo isso então você tem aqui um comprimento na direção radial e um na direção axial então é esse retânguloinho aqui DR DZ na direção do versor AFI certo? que é a segunda elemento de área E no plano XZ você vai ter aqui essas superfícies aí nessas caminhas certo? você vai ter um comprimento aqui DR e um arco RDFI que define essa área ortogonal ao DZ em cilindros RDFI DR RDRDFI no caso certo? por isso que aparece o terceiro elemento é claro que não vai aparecer quando a gente está calculando área diferencial em problemas não vai ter as três componentes vai ter sempre uma em geral você vai estar no cilindro e só tem o DR certo? o AR vai estar na superfície plana vai ter só o AFI então isso não vai ser só estou mostrando o caso geral para a gente poder ter uma perspectiva mais genérica na hora de calcular a gente vai ter só uma ou duas no máximo que pode ter pedaços de superfície separados e pode ter componentes diferentes e eu vou agora só enfatizar um pouquinho mais o de esféricas porque isso aqui tem importância na lei de Gauss certo? em ser mediária né? vai introduzir um conceito que é o conceito de ângulo sólido agora já esse conceito é importante em lei de Gauss em antenas calcular quanta radiação é emitida em um dado ângulo sólido do espaço isso é importante saber o que é ângulo sólido então definindo no contexto da definição do d sigma em esférica né? eu vou fazer esse cálculo aqui tá certo? mostrar aqui como é que saem esses elementos tem aquela expressão geral mas vamos ver só geometricamente né? na direção radial certo? então é um desenho que vai fazer depois certo? mas na direção radial a gente precisa dos dois segmentos um na esfera e um naquela ciclofenencia lá né? isso aqui é r d teta na direção radial eu estou falando isso certo? esse segmento está correndo numa esfera de raio r né? este aqui está correndo numa circunferência de raio que a gente já falou antes r sendo teta de fita né? então essa é a área diferencial ortogonal ao versor a r que dá r2 é a compromete radial do d sigma r2 seno teta d teta d fi componente radial certo? d sigma radial tá ruim a time lag aqui d sigma radial bom, daí temos as outras né? é segundo componente né? daí a gente tem que pegar superfície correspondente na direção polar você tem um cone você faz um cone né? é ortogonal ao cone né? o a teta tá certo? então a segunda área tem que ser desenhada usando essas coisas então você vai ter aí por exemplo radiais né? eu vou exagerar nessa mas uma delas é essa aqui ó esse comprimento é o r seno teta d fi este aqui essa aqui é a área diferencial o a teta tá fazendo isso ó essa diferença tem raio r seno teta então esse comprimento é r deixa a vida ficando devagar aqui o sistema seno teta d fi né? e o outro comprimento é na radial que é dr né? então tem esse segundo componente aqui certo? r seno teta d fi tá aqui ó r seno teta d fi vezes dr né? e finalmente na direção do a fi é naquele semiplano né? um comprimento é dr e o outro r d teta vamos ver aqui semiplano tem que desenhar de acordo com o sistema né? as coisas tá certo? aliás eu vou fazer assim semiplano fica constante aqui tá a fi você tem aqui uma radial daqui pra cá dá um dr né? e daí o outro segmento de caminho é o segmento que é aquele que vai de raio constante né? você tem aqui dr e esse esse aqui é o teta que tá variando então isso aqui é r d teta r d r d teta que é a última componente tá? tá aqui tá calculado tá? vamos observar esse elemento aqui tá? a componente radial de sigma vou olhar pra ele especificamente que ele tem uma importância razoável né? o radial de cilindros também mas a gente vai usar mais isso aqui então muito bem vamos olhar aqui o que que é ângulo né? aqui tá o ângulo plano certo? o ângulo é algo é um conceito interessante que define uma região infinitamente extensa por um parâmetro que é finito né? então por exemplo essa região entre essas duas semirretas é infinita né? em área tá certo? ela vai pro infinito né? mas tá com um ângulo finito né? esse ângulo esse ângulo é uma relação entre esse comprimentozinho aqui ortogonal essas duas aliás e a distância por que que é assim? porque isso é proporcional ao comprimento quando eu faço a razão ds sobre r eu obtenho um número constante que não varia com a distância então o negócio é infinito né? então o d alfa aqui é o segmento ds que tá aqui sobre r né? dá isso aqui sabe? qualquer que seja r a gente sabe que s aumenta com o comprimento né? então isso aqui cancela dá um número fixo isso é uma propriedade né? ângulo no plano segunda propriedade qual é o ângulo subtendido por uma figura fechada? ângulo total vou botar aqui a figura fechada dá quantos? isso aqui é um círculo tá? 2 pi radianos certo? radiano não é unidade é só pra dizer é ângulo e radiano mas não é unidade 2 pi é um número certo? algo um conceito semelhante existe no caso de volumes a gente quer definir uma região infinita em termos de um ângulo só que é um ângulo agora sólido certo? e aqui tá o exemplo né? observe esse cone tá certo? se eu for até o infinito aqui eu tenho um volume infinito né? eu quero definir alguma coisa que tenha a ver com essa região que é parecido com inspirado nesse conceito e que me dê um número constante ora então eu pego a área que aumenta com o quadrado da distância ortogonal a distância ortogonal ao versor radial pego o elemento de área de sigma radial divido por quem? por algo que me dê um número constante ora essa área aumenta com o quadrado de r certo? concorda? aqui está mostrando né? a área radial aumenta com o quadrado de r então o que que eu faço para manter um número que não varia com a distância dividido pelo que? por r2 e não por r né? isso não vai aumentar com r então eu defino um novo conceito ou seja esse volume ele é um do cone né? ele pode ser representado por um ângulo sólido que é a razão dessas duas quantidades então eu sei a expressão esféricas dividido pelo r2 tem a expressão de um ângulo sólido no sistema tridimensional ele depende de teto e de fi tá? então essa é a expressão né? então você pode também escrever dessa forma que o d sigma radial é r2 de ômega certo? o ângulo o comprimento lá do arco de circunferência é o que? r de alfa não é isso? em três dimensões r2 de ômega aí ela é medial ortogonal à linha radial essa esse aqui é o ângulo diferencial de ângulo sólido e medido é número também mas tem a ver com esfera ela é chamada medida em esfera radiana certo? então o ângulo sólido é tanto esfero radiano então a pergunta uma figura fechada no espaço 3D subtende que ângulo sólido quanto esfero radianos? essa que é a pergunta importante é bom saber disso sempre né? a gente sabe que no plano 2π radianos no espaço 3D dá quanto? é só pegar isso aqui né? variar θ de 0π e variar φ de 02π então quem é o ângulo sólido do espaço 3D? vai dar quanto né? o ângulo sólido do espaço 3D é integral de agora integral vou botar integral dupla né? integral de 0π seno de θ dθ integral de 0 a 2π de dφ seno θ de θ é o elemento diferencial de ângulo sólido aqui dá quanto? 2π né? isso aqui vai dar quanto? integral do seno dá menos cosseno de θ de 0 a π ou se quiser cosseno de θ de π até 0 cosseno de 0 dá 1 cosseno de π dá menos 1 1 menos menos 1 dá 2 então número mágico importante né? figura fechada no espaço tridimensional subtende um ângulo sólido de 4π esfera radiana não é 4π ao quadrado é 4π não é 2π vezes 2π não é 4π então isso aqui é bom vocês lembrarem disso saberem disso como vocês sabem que no caso de geométrica a geometria plana dá 2π espaço 3d ângulo sólido figura fechada é 4π esfera radiana se fica o cálculo de muitas coisas calcular a radiação emitida num cone do espaço você sabe quanta radiação tem ali sabendo esses conceitos certo? bom um exemplozinho rápido né? vou calcular aqui suponho que tenhamos um campo radial do tipo inverso quadrado da distância que é o campo por exemplo do campo gravitacional de uma massa putiforme é desse tipo o campo elétrico de uma carga putiforme é desse tipo vai com o inverso quadrado da distância e é radial então pergunta quem é o fluxo desse vetor no primeiro octante através da superfície de um segmento de uma esfera no primeiro octante certo? então se você divide o espaço tridimensional em oito octantes um octante subtende um ângulo sólido de 4π sobre 8 que dá π sobre 2 de esfera radiana então o fluxo vai ser calcular isso aqui isso aqui vai dar produto escalar f radial vai dar d sigma radial vezes f radial f só tem uma componente radial então como você faz para escalar aqueles três componentes só dá uma componente que é radial e a radial é r2 de ômega fr é 1 sobre r2 certo? se o raio é A vai dar A2 de ômega se o raio da esfera aqui é A e aqui vai dar 1 sobre r2 ele vai cancelar vai dar o que simplesmente aqui todo escalado a isso uma esfera de raio A que dá d ômega ou seja o resultado dá o ângulo sólido do octante que dá π sobre 2 tudo certo? tudo bem bom, finalmente integral de volume a gente pode construir também essas integrais são tripas aparece densidade de carga volumétrica a função densidade você precisa saber um volume um corpo eletrizado qual é a carga dele sabendo a densidade você calcula uma integral desse tipo aqui certo? fdv às vezes aparece a integral de um vetor sobre um volume também mas é importante saber que a gente parametriza essas coisas usando agora o produto de 3 comprimentos no espaço tridimensional isso aqui é a expressão geral do dv no sistema uvw h1 du vezes h2 dv vezes h3 dv é um volumezinho curvilinho aí um paralepípedo curvilinhozinho que tem essa esse volume certo? e você tem a expressão por dv nos vários sistemas cartesianas só multiplicando com os fatores h correspondentes isso aqui é também o que? r2 dr dω o dω aparece sempre seno teta dteta dφ é sempre dω ok ok bom vamos agora parte final bom integração já está resolvido linha superfície volume agora vamos começar com as operações diferenciais uma delas tem significado físico é importante né no curso da gente campo elétrico é menos o gradiente da função potencial isso é uma das equações que a gente vai mostrar no curso certo? o gradiente é o que? né conceito dessas coisas vou suponho que você tenha duas superfícies vizinhas certo? uma é f igual a c uma é f uma superfície vizinha ou seja eu valio c de um pouquinho de nada dc tem uma superfície f igual a c mais dc nova superfície certo? elas estão aqui desenhadas s1 e s2 vamos colocar p aqui no espaço dimensional por exemplo p sobre s1 e q sobre s2 eu posso também colocar p sobre s1 e q sobre s1 também então eu estou em cima da superfície eu posso fazer várias coisas mas o importante é que o deslocamento de p para q é um vetor de deslocamento diferencial dl está certo? está aqui mostrado em cartesianas certo? o dl nós sabemos vou fazer em cartesianas depois generalizo o conceito o dl tem essa expressão mais simples f varia daqui para cá de dc esse dc dá um df a variação da superfície s1 para s2 dá df ora quem é df? vamos lá se p está no ponto de coordenadas x y z se q está no ponto vizinho certo? eu vario x de dx y de dy y de dy e z de dz a pergunta é qual é a variação de f quando eu venho daqui para cá olha essa variação aqui está certo? eu saio do vetor posição x né? vou para o vetor posição x mais dx dy dz mais dl certo? estou no ponto p vou para um novo ponto qual é a variação de f quando x varia de dx y varia de dy e z varia de dz né? se fosse uma coordenada só f de x mais dx vou dizer assim mais y certo? é o que? f no ponto x mais a correção aproximadamente né? primeiro termo de uma série de Taylor né? ou seja se eu estou muito próximo mesmo mais essa correção y df dx é a correção da reta que passa nesse ponto né? f no ponto original mais a correçãozinha y declividade da função df dx em três variáveis se as variações y fossem dx df eu teria que df né? f menos isso aqui dá df pode ser calculada a variação de f pode ser obtida como pego o incremento multiplico pela derivada no ponto inicial essa é a forma certo? se eu ser a derivada de f e ser o incrementozinho na variável multiplico o incrementozinho por df dx tem a variação isso vale quando essa distância é muito próxima se não for muito próxima eu tenho que botar mais y2 sobre 2 né? d2f dx2 mais etc mas é claro que a gente está tão próximo quanto a gente queira então não precisa disso aqui certo? em três variáveis como é que fica? a expansão de série de têna em três variáveis f ou seja f de x vou dizer assim ó mais dl tá certo? f no ponto vizinho é aproximadamente f no ponto original mais o que? você pega o que? as componentes né? variou x na direção x variou dx foi mais dx df dx tá certo? né? dy df dy mais dz df dz ok? então é assim que a gente calcula a diferença df é igual a isso aqui df 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 que nada mais é do que o produto escalar do vetor que tem como componente dx dy dz com o outro cujas componentes são df dx df dy df dz então se eu pego saio do ponto x vou para um ponto vizinho x mais dl né? então a avaliação de f é botar aqui ó dl escalar um vetor que é tem essas componentes tá certo? botar assim ddx deixa eu escrever primeiro daí eu explico tá? tá? isso não tem nada a ver com essa superfície tá? eu só tô dizendo se eu tiver dois pontos próximos eu posso calcular a variação da função no espaço 3d usando essa aproximação em primeira ordem certo? é a série de tê-lo em primeira ordem mas a ênfase aqui é que eu vou representar tudo vetorialmente aparece o deslocamento diferencial e aparece um vetor que é a ação desse operador diferencial que tem três componentes sobre f esse operador é chamado operador nabla é ele que aparece nas equações de máximo certo? em todas elas ele aparece em todas elas de alguma forma atuando sobre um escalar sobre um vetor né? assim vai aparecer então observe isso é só uma forma compacta de escrever uma coisa que é grande né? se eu fosse escrever né? para eu escalar dx, dy, dz vezes né? para eu escalar com ay ax, dy, 0 fica um negócio desse tamanho então com essas definições a gente simplifica fica a anotação e esse operador chama de nabla então eu preciso calcular nabla sobre f essa operação nabla sobre f gente não está carregando velho? agora que eu percebi ó bom, acho que dá para terminar a aula né? dá essa operação nabla sobre f porque eu não consigo tirar esse negócio aqui deixa eu ver se eu consigo tirar aqui se eu consigo plugar aqui em algum lugar para ver se ele pega não, acho que qualquer coisa eu pego meu telefone aqui em vez tá certo? vamos ver se eu consigo aqui sem perturbar demais ela não carrega não sei porquê bicho trust tá carregando beleza bom, bicho iTunes abriu o iTunes de repente bom, então nós temos aí o nabla né? e aqui tem a aturação de um operador que ele não tem valor tá? as componentes são operações diferenciais não tem nenhum valor sobre f ele dá um resultado nabla sobre f então um operador vetorial nabla atuando sobre o escalar que dá esse vetor especial chamado de gradiente de f certo? ou seja interessante né? calcular variação de função quando o ponto da função varia um pouquinho de nada abaixo dessa formulazinha aqui de f a função vai variar no caso unidimensional né? foi o que? a derivadazinha primeira né? vezes epson no caso tridimensional o que? o produto escalar de um de um de um deslocamento com o gradiente da função daquele ponto certo? então a notação compacta em vez de escrever três componentes vezes três componentes bota dois vetores né? o gradiente tem propriedades importantes certo? interessante isso aí né? ele tem esse nome por essas propriedades tá certo? por exemplo se eu colocar P e Q na mesma superfície bem próximo né? se eu estou na direção pego um ponto tangente de superfície pego o P e Q e boto em qualquer lugar dessa superfície tangente né? o que vai dar o resultado? bom primeiro gradiente nesse ponto né? dado F o gradiente é um vetor que tem modo de direção em sentido bem definido certo? por exemplo F igual a X mais Y mais Z tá? quem é o gradiente de F? vamos botar mais complicado X2 mais Y2 mais Z2 quem é o gradiente de F? DF de X dá 2X DF de Y dá 2Y e DF de Z dá 2Z né? essa expressão geral mas quem é o gradiente de F no ponto P de coordenadas 1 1 1 vai dar quanto? bom nesse ponto vai dar 2AX mais 2AY mais 2AZ você dado o ponto do espaço dado a função calculou o gradiente é um vetor com modo de direção em sentido parado lá naquele ponto certo? vai para o outro ponto dá outro vetor modo de direção em sentido bem definido tá? então isso é importante saber então o gradiente está parado tá? em alguma direção se eu pego P e Q esqueça isso aqui tá? nem olho para esse desenho aqui se eu pego P e Q coloco tangente à superfície ou seja quanto é que dá DF? P e Q sobre S1 que eu chamei não foi? sobre S1 DF vale se F igual a C quando sai de um ponto para um ponto sobre a superfície F continua sendo C DF vale zero então se eu pegar um DL ao longo da tangente do plano tangente à superfície eu obtenho DF igual a zero ou seja produto escalar de DL com F para esse caso específico vai dar zero ou seja gradiente de F é ortogonal à superfície F igual a C primeira propriedade né? por isso que ele está apontando para cima aqui certo? então essa é a direção nessa superfície aqui seria ortogonal nesse ponto aqui seria ortogonal depende de onde você está bom e se eu vou na direção do gradiente tá certo? tem várias formas de ir de P para Q né? de uma superfície a outra não tem? a menor distância é essa aqui ao longo da direção normal né? quando eu alinho o DL na direção do gradiente o que acontece? eu tenho várias opções de ir de uma superfície S1 para uma superfície S2 várias possibilidades posso dessa forma posso dessa forma se eu for na direção do gradiente eu tenho a menor distância concorda? DL mínimo se aqui é F e aqui é F mais DF né? então a variação é DF então no caso que eu pego alinho DL paralelo ao gradiente no sentido do gradiente então DL escalar gradiente dá quanto? módulo desse módulo desse cosseno entre eles que dá 1 vai dar módulo desse é DL mínimo módulo do gradiente igual a variação da função que é DF ou seja a magnitude do gradiente é DF DL mínimo ou seja o gradiente é a máxima taxa de variação de F no ponto a magnitude dele é a máxima é nessa direção porque isso aqui é mínimo eu tenho vários comprimentos mas isso aqui dá a máxima taxa de variação máxima taxa de variação de F então duas propriedades importantes gradiente ortogonal e ele também representa a máxima variação então se eu tenho a função temperatura dessa sala aqui T de X Y Z eu calcular o gradiente aqui por exemplo nesse ponto ele vai estar em uma direção que aponta onde a temperatura varia máxima nessa direção ou para cá para onde ele apontar gradiente é usado para muitas coisas uma delas é achar máximo de uma função de duas variáveis vai na direção do gradiente até achar o máximo certo isso é utilizado em otimização por exemplo gradiente a otimização pelo gradiente vai na direção do gradiente para chegar no ponto máximo mais rápido exemplo simples tem esse exemplo aqui só para a gente ver mais ou menos suponho que você tem essa função essa função não é nada não é volume não é nada não é função três variáveis se eu fixar F igual a C eu obtenho uma superfície mas F F igual a isso aqui não é nada F igual a C é uma superfície bom isso aqui tem uma superfície uma função de três variáveis F igual a 1 é um elipsoide X sobre A ao quadrado mais Y sobre B ao quadrado mais Y sobre C ao quadrado tá é um elipsoidezinho aqui certo em que tem a lado A tá certo suponho que isso aqui seja A né isso aqui vale A esse comprimentozinho aqui vale B isso aqui é Y engraçado tá faltando uns pedaços essa figura aqui bom acho que ela tá completa acho que quando ela foi transferida pra cá ela perdeu o atributo isso aí bom e Z igual a C tá certo isso aqui né bom então F é F calcular o gradiente de F também não quer dizer nada calcular o gradiente calcular o gradiente quando F igual a 1 é calcular um vetor ortogonal a F constante a F igual a 1 certo então isso é a forma de calcular a direção normal a superfície então vamos calcular o gradiente o gradiente de F vai dar né só calcular a derivada da 2X 2Y 2Z em cada direção né 2X 2Y 2Z sobre os quadrados que ficam parados lá né calculou certo bom mas quem é F igual a 1 bom eu posso expressar F igual a 1 usando a função expressando Z em função de X e Y né só é pegar isso aqui fazer igual a 1 né bota esse todo mundo aqui pro outro lado 1 menos isso aqui do raiz quadrada eu tenho duas possibilidades a parte de cima Z igual a mais esse resultado e a parte de baixo Z igual a menos esse resultado então você tem duas soluções né certo essa função F igual a 1 calculo o gradiente de F em F igual a 1 bom isso aqui vai dar o que né vai dar aqui já está 2X sobre A2 2Y sobre B2 está aqui tá e 2 e Z sobre C2 mas Z é dado por isso certo então quando você faz Z dado por isso é que você está no elipsoide se você não fizer Z dado por isso está em algum lugar qualquer daí você calcula em F igual a 1 no elipsoide quando você usa essa equação daí você joga o Z igual a coisa está aqui então é uma função de duas variáveis aqui esse vetor né certo se quiser normalizar tem que dividir pelo módulo disso aqui né dessa coisa aqui todinha tá certo pro escaladeiro com ele mesmo raiz quadrada tem divide gradiente sobre módulo tem o vetor o versor ortogonal tem uma solução pra cima e pra baixo né pra fora e pra dentro em cada caso ou na superfície mais Z você tem duas soluções e na superfície menos Z você tem duas soluções basta mudar o sinal tá ok bom pra concluir o operador Nabla que ele vai ser o ator principal das equações que aparecem no curso da gente né então ele tem expressões em outros sistemas né a expressão geral é por definição o Nabla é um versor na direção vezes a derivada em relação ao comprimento diferencial certo que eu não falei né Nabla tem dimensão certo é Nabla né a magnitude dele tá aqui dfdl né comprimento certo então a dimensão do Nabla né a dimensão de f tá aqui a dimensão do Nabla é ddl né é derivada na sua comprimento cada componente é derivada na sua comprimento diferencial da direção então na direção 1 é dlu na direção v é dlv na direção w é dlw como cada dld a gente já definiu antes que é h1 du h2 dv e h3 dw aí você tem expressão geral pro Nabla em qualquer sistema de coordenadas certo mais simples né em cartesianas começa a ficar mais complicado nos outros sistemas né h2 tá aqui ó e aqui finalmente h2 e o h3 certo então uma coisa que vocês não podem esquecer de jeito nenhum os versores ficam à esquerda dos operadores certo porque se tiver do lado direito você tem que derivar esses versores e nós sabemos que tem versores que são variáveis em alguns sistemas né não teria problema se tem mas nos outros tem então o versor sempre fica do lado esquerdo depois do operador porque isso aqui vai derivar quem aparecer do lado direito você não vai botar o versor do lado de cá senão você tem que derivar o versor também senão estaria errado né tá separado do lado esquerdo certo ok então a gente conclui essa aula aqui alguma dúvida aí uma pergunta específica tá bom então ficamos por aqui tá bom tá bom Obrigado.